Olá pessoal, a todos que acompanham o nosso canal, aquele forte abraço. Hoje eu vim mais cedo aqui no Dalgado, eu costumo vir duas vezes aqui nesse pasto, pertinho de casa. Estou meio ofegante que eu subi o morro, mas tem mais uma surpresa para nós aqui. Olha aí, ontem criou o anovilho, está aí no canal, quem puder dar uma acompanhada depois aí. E hoje criou mais uma, glória a Deus. Vou chegar mais perto aqui, ver o que é. Criou agora de dia. Foi na hora que, depois daquela hora que eu vim colocar o, abri o pasto por causa da água, criou mais essa belezinha aqui. Vamos ver o que é, março, é fêmea. Opa! É uma feminha. Mais uma feminha para nós. Vou focar aqui. Olha que belezinha. Eu vi que a vaca não estava junto com as outras. Quando ela sai assim, pode ir atrás que vai criar, né? Mas é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí para nós, para ajudar o nosso canal. E se você não for inscrito, se inscreve aí para dar aquela força para nós. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal. Aquele forte abraço. Queria pedir para vocês, quem estiver acompanhando aí, quem estiver seguindo a gente, escreve o nome da cidade, fala de onde você é aí para a gente mandar um alô. Valeu! E aí E aí E aí